Olá, seja bem-vindo ao canal. Simpatia ou gum abre caminhos? Na primeira terça-feira de qualquer mês, descasque sete inhames e cozinhe em água e sal. Quando eles estiverem cozidos, amasse-os com um garfo e acrescente uma colher, sopa, de azeite de dendê e uma colher, sopa, de mel. Dívida a massa em sete partes e enrole cada uma delas como se estivesse preparando brigadeiros. Coloque os bolinhos em uma vasilha de barro junto com sete moedas de qualquer valor. A vasilha deverá ser colocada no jardim de sua casa e deixada lá, por sete horas. Caso não tenha jardim, pegue um vaso de barro e deixe os ingredientes nele, também por sete horas. Depois, acenda sete velas, com cuidado para não se queimar em um prato, e ofereça algum, fazendo seu pedido, com muita fé. Os restos da vela, jogue no lixo. Os bolinhos devem ser embrulhados num jornal, depois do tempo pedido na simpatia e jogado numa lixeira que fique longe de sua casa. O prato, lave e use normalmente. No caso da vasilha, lave e use só para simpatias. Se for o vaso, encha de terra e plante alguma flor bem bonita e regue sempre com carinho. Inscreva-se no canal e deixe o seu like. Obrigado!